Este é o baldeiro A gente vai atraxá A gente vai tentar ec scholars que vocês estão interessados para os nossos clientes. Os pacientes são muito longe de vocês, mas não é o Emílio Saviçová, que é um prâncão, que não se tornou. Emílio é um homem e um homem que é um homem. Eu sou de 1975, e eu sou de novo, e eu sou de novo, e eu sou de novo nação de Máscara. Eu sou de amor, e eu sou de Deus, e eu sou de Deus, mas não se esqueçam de Deus. Obrigado. Obrigado por ter sido me disse na Latorra. Obrigado.